Eu disse que íamos continuar no verão e a culpa é das três. Bem-vindas, Mafalda, a Marta e a nossa Isabel Figueira. Tu que também estás na novela, pegando aqui um bocadinho na nossa... Já estivemos contigo a fazer um direto para aqui para você na TV. Estavas a gravar? Foi. Foi na semana passada, não foi? Mas estava a gravar, não me apresentei. Pois, onde haja uma câmera, tu já te esqueces do que é que era. Mas olha, o que é que vocês três eventos... A Mafalda já acabei algumas vezes de mostrar as suas coleções, mas esta é aqui um bocadinho com a ajuda delas, é ou não é, Mafalda? Isto começou por fazer a coleção de primavera-verão, onde a Marta também colaborou com a Isabel. E depois daí surgiram ideias de biquíni. Três mulheres juntas a pensar o que é que dá. Pronto, já é isso mesmo. Fizemos a coleção, fizemos as fotos, conversámos. Conversámos, também as mulheres não gostam de falar. Vocês foram experimentando as duas e tal. As duas e não sei o que é, pronto. E fez-se, entre as três fizemos uma coleção muito gira, onde inclui também, pela primeira vez, que eu só faço confecção da senhora, não vestidos, macaco. Os biquínis. Faço os biquínis, onde elas puseram a mão delas. E vocês construíram os biquínis que vocês sempre quiseram ter. Começou, como a Mafalda disse, a fazer um catálogo. A Mafalda convidou-me para fazer umas fotografias. E pronto, e é como tu dizes, começámos a falar. E quando se começou a falar em biquínis, eu que sou uma pessoa do sol e da praia, disse a Mafalda, o que tu quiseres, como é óbvio. E depois eu sou muito esquisita com biquínis, porque gosto daqueles biquínis que, moçou, está completamente confortável e que não estás preocupada que estás com o biquíni, se está alguma coisa de fora. Porque há uma marca, se não está, se está bem. E então, desenhei dois que se podem usar de várias formas e um deles é este que a Isabel tem. Isto é a parte de cima de um. Isto é a parte de cima do biquíni. Então vamos lá naquele ombro, o que é que se faz? Então pronto, naquele ombro. Faço assim. Sim, fica com a alcinha. A alcinha. Ou então assim. Isto é muito giro. E olha, e adapta-se a andar no dia a dia, como tu trazes hoje com umas calças, por exemplo. Exatamente. Bem, mas nós vamos vendo a coleção e vocês vão dizendo isto é meu, meu desenhei. Deixa-me só dizer uma coisa. Eu acho que acima de tudo há muitas marcas de biquínis, há muita coisa. Nós tentámos realmente fazer uma coisa diferente e a pensar nas mulheres. Porque normalmente os biquínis que nós vemos, vemos sempre em meninas mais novas, que têm um corpo fantástico. E nós temos que pensar que há mulheres que já foram mães e que não vão para o ginásio porque não querem saber, que gostam do corpo natural da maneira como têm. E portanto, e foi pensar nisso. E mesmo que não gostam, tem que se habituar a ele, porque é uma mulher e pronto. Vamos lá então à primeira menina, à Joana. E vamos ver o que é que traz a Joana. Aplausos 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 Olha, tu abordaste as cores florescentes. Apesar. Usei e usei nas cores florescentes. Portanto, este ano foi muito flor. Está toda a gente a gostar porque quase ninguém tem. Fica giríssimo para o verão. e depois com a pele morena, ela inclusive até que nem dá muito morena e fica-lhe super bem. Isto são túnicas, aquelas túnicas que dá para toda a gente. Mas olha, e que dão para usar na praia, a ir às compras, ou com uma sandália para ir sair à noite? Exatamente, com um calçãozinho de ganga por baixo para se sentir bem, ou para ir para a praia, ela tem por baixo o biquíni, este tipo de material. Este tipo de material é super confortável e lava-se, estende-se e guarda-se na mala, ou guarda-se no roupeiro sem passar a ferro. Isto é ótimo para levar de férias. Para passar a ferro, não, muito obrigada. Beijinho, Joana, até já, muito obrigada. Vamos à Carlota, para enfrentarmos o que trata da Carlota. Olha, a Carlota desistiu. A Carlota entrou em pânico e disse que não quer entrar. Quer. Quer sim. Olha, esta é a mesma em rosa. É. Isto é os três tons, que é o rosa, o verde que ela passou, que é um amarelo neon, e o laranja, portanto, foi as cores fortes que eu gostei. Mas olha, cá está um estilo diferente, com uns sapatos diferentes, ali com aquelas flores na cabeça, não é? Para um sunset, é tudo, agora há muitos sunsets, estás na praia e a seguir estás vestida para ir onde quer, sei. Exatamente. Ela também traz um triquine. Também. Podemos ver outro triquine. Isto hoje ainda é mais sexo, porque elas só levantam um bocadinho. Ah, este é muito giro. Que engraçado, tu misturas aqui o beijo e o rosa, que é uma combinação improvável, mas fica giríssimo. Porque depois parece a continuação da pele. Exatamente. De lado, não é? Obrigada, Carlota. Até já. Isto é um triquine também, se ter adaptado ao corpo da mulher. Tem aqui as coisinhas. Sim, claro. Falta a bola laranja. E ela vai mesmo para a praia. Ela vai mesmo para a praia. Ela ainda não saiu da praia com esta cor. Não, porque ela mora em frente à praia. Pois, nem que seja a janela ou apanha o ar, não é? Este é mais uma cor, mais dentro do mesmo tecido que fiz tudo. Epá, este é giro. E realmente, este é o biquíni. Estas risquinhas, tem o filhinho à frente para tapar assim, aquelas, e de lá, para tapar aquelas gordurinhas. Nós encontramos isto tudo ao mindset, se as pessoas já quiserem lá e espreitar. Sim, sim, está nas lojas, no site tem as lojas aderentes da marca. E, portanto, os biquínis só a partir de segunda-feira é que vão estar nas lojas. Está bem. A roupa, a roupa já está em todas as nossas lojas aderentes, já estão, já tem. Obrigada, Daniela, até já. Vamos lá espreitar a Joaninha. E o que é que nos traz a Joaninha? Outra vez. Ah, que gira é esta também. Este é muito gira. Tadam! Esta é uma mais... Olha, os tecidos são construídos por ti, também, não é? Sim, 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 são assinados. Pois, porque estava ali a ver uma falda leitão, portanto, tinha um que ser construído. Uma falda misturada de vários padrões. Aqui estão misturados os vários padrões que fiz da coleção. Exatamente. E é uma túnica que dá para vestido, dá para ir para a praia, dá para ir para uma festa. Dá para ir para uma festa. Mas é mesmo, é muito, muito, muito giro. E a pessoa pode estar fechada, não estar inchada, o que quer que seja, está bom. É isso mesmo, é isso mesmo. Mas é que é mesmo. A pessoa, à noite, às vezes, já não dá para vestir nada justo. Isso é a realidade. Só aos 20 anos, aos 40, já não dá. Às vezes, não dá onde é verdade. Então, eu falo a verdade, não merece que as crianças. Não, e eu preocupo muito com isso, Cristina. Quando estou a fazer as coleções, eu preocupo muito que se adapte a todo o estilo de roupa. É uma barriga lisa, 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 lisa. Exatamente. Ou é genético, ou é nova. Exatamente. E para qualquer pessoa vestir e sentir-se bem. Então, é mentira. E nem é preciso comer muito para ficar inchada. É logo. É só um bocadinho de pão lá. Beijinho, Joana. Obrigada. Obrigada. Vamos à Carlota. Quem é que se meu este piquinho? É ela. É muito giro. E eu gosto de se poder adaptar às diferentes situações. Eu gostava imenso que tu mostrasse só aqui um bocadinho. Só para se perceber. Só para perceber. É grossa. Porquê? Porque nós temos... Não marca. Não marca. Às vezes nós usamos aqueles biquinis de laço e ficamos assim... Ah, não fica a banhinha a sair de fora. E este não. E este não. Pode-se adaptar. Fica fininho ou mais grosso e fica sempre adaptável ao corpo. E estas partes, assim, mais compridinhas, tapa também aquele bocadinho do estômago, assim. Que é aí mesmo o topo, favorece-se. Porque quando temos alguma coisa mais larga em cima, não se nota tanto, por exemplo, a anca. Estás completamente confortável na praia. Não estás preocupada com nada. Estás iludente. Estás na praia, veste umas calcinhas destas, vais ao sunset que é em frente. E à noite... Estás te chila sem graça, se não tivés mais chique, se não confundir e pronto, de frente ao espelho. É o que nos preocupa. Não é, caralho que eu faço é muito bom. Carlota, beijinhos, muito obrigada. Obrigada. Boa tarde, Daniela. Bom, isto é igual ao teu? Não. Não é tão. O meu tem manga. Ah, pois tem. E este... Ah, a parte de trás é muito gira. A parte de trás é muito gira. Olha ali. É assim. Tem bolsinho. E este lá está. É um macacão que há pessoas que não gostam muito de vestidos. Sim, sim. Mas é também ele muito... Muito fluido. Super prático. É só enfiar e levar na mala. Põe na mala, põe no guarda-fato. Lá vai ficar aqui. Fica gírio. Fica muito gírio. Quem quiser pode tirar aquela parte de trás, com alças normais. Mas aquilo preto atrás dá-lhe a graça. E ainda não falámos do teu, porque o teu também... Obrigada, Daniela. Um grande beijinho. O teu macacão também é? É. Também é. Há em macaco, pirido e há em curto. Macaco curto. Caco curto, sim. E nós vamos deixar a página do Facebook e do site... Já está? Pronto. Que assim basta lá ir clicar e fica com acesso a tudo. Segunda-feira chegam os biquinis. Os biquinis aos lastres. Pode ir espreitar toda a coleção. Um beijinho. Obrigada. 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 Obrigada.